O design e materiais do Titan poderão estar por trás da trágica implosão do submergível que levava cinco passageiros em visita aos destroços do Titanic no Atlântico Norte. Pelo menos esta é a opinião de vários especialistas. A espessura do casco também é posta em causa. Com 5 polegadas, cerca de 13 centímetros, muitos consideram muito pouco face às pressões a que esteve submetido o Titan e o submergível não tinha qualquer tipo de homologação. Música